Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer um arroz doce que fazíamos no nosso restaurante, né Claudio? Isso mesmo, uma delícia! Uma delícia, gente, todo mundo elogiava. Muito fácil, não tem segredo e fica pronto em 10 minutos. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! E compartilhe o vídeo no final. Para esta receita de arroz doce cremoso com doce de leite, nós vamos utilizar duas xícaras de arroz branco. Tem que ser o branco, gente. A minha xícara aqui é de 200 ml. Uma xícara de açúcar, um pote de doce de leite, canela a gosto, cravo a gosto. Eu vou usar aqui aproximadamente 700 ml de leite. Uma caixa de creme de leite de 200 gramas, 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de coco ralado, noz moscada e eu não vou usar leite condensado, não tem necessidade. A receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Começo lavando o arroz. O arroz já está lavado e escorrido, agora eu vou colocar em uma panela de pressão. Coloco um pau de canela, cravo a gosto e a água. Eu vou usar 6 xícaras de água para cozinhar, 3 vezes a medida do arroz. Uso para cada xícara de arroz, 3 vezes de água. Acrescento a água e vou colocar uma pitada de sal. Agora tampo e deixo aqui no fogo até começar a ferver. Cozinhe em fogo médio e não cozinhe em fogo alto, para não grudar. Depois que ferver, conto 5 minutos e desligo. Desligo e deixo sair a pressão sem abrir a panela. Depois que saiu a pressão, observe que o arroz não tem mais água, mas ele não está totalmente seco. Você tem que temperar imediatamente, não deixe esfriar porque senão o teu arroz vai ficar empelotado. Acrescento uma xícara de açúcar. O leite. O coco. O doce de leite. O doce de leite. O doce de leite. Vou dar uma raladinha na noz moscada e vou deixar ferver. Depois que ferver, desligo e acrescento o creme de leite. E está pronto o nosso arroz doce cremoso com doce de leite soltinho. Em dez minutinhos, gente, já está pronto. Viram que facilidade? Agora vou transferir para uma travessa. Música 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 E vou servir aqui neste potinho. Quem gosta de canela, pode acrescentar a canela em pó. Música Música Quer experimentar, Cláudio? Mas claro que eu quero. Gente, que maravilha. Gente, fica uma delícia. Cremoso. Fica uma delícia. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.